Oi, Blog! Aqui é a Anitta. Tô aqui na minha casa, Brasil, Rio de Janeiro. Mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina nessa quarentena. Bem-vindos! Aqui é o terceiro piso da minha casa. Como vocês sabem, eu usava antes pra fazer meus ensaios e agora a gente mudou bastante aqui. Tem um palco, o cenário do meu programa. Agora eu tenho várias... A parte que eu passo mais tempo na minha casa é essa aqui. Podemos dizer assim. E aí a gente aproveita pra usar o cenário pra todas as lives e entrevistas que me pedem. Acho que as pessoas agora estão aí querendo muito mais entretenimento agora, mais motivo pra ficar em casa. Então eu uso o terceiro andar. Aqui é o local de trabalho e quando eu desço é o lugar de viver e não pensar nisso. Aqui é minha cozinha. Já estão cansadas de ver minha casa inteira, né? Que é uma exposição que eu faço assim no Instagram. A gente boia comida ali na dispensa. Eu odeio lavar a louça, então o que eu faço? Eu amo cozinhar, odeio lavar a louça. A gente decidiu que aqui é assim. Eu tenho essa tarefa de fazer a comida e as pessoas a tarefa de lavar a louça. Todo dia eu como milho, porque eu sou viciada em milho. Eu tento manter uma dieta vegana. Eu tô conseguindo o dia inteiro. Eu consigo. Eu acordo, eu vou bonitinho, comendo saudável. Ela chega assim, tipo, seis da tarde, eu acabo comendo a própria raça e eu começo a comer tudo que me dá na cabeça. Então eu tô aí nesse dilema. Vou comendo de tudo. Porém, tô malhando todo dia. Vamos lá ver onde é que eu tô malhando. Treino durante o dia, às vezes durante a noite. Depende muito de como foi meu dia. Faço luta aqui com meu amigo Bob. Ali eram os banheiros das festas, né? Feminino e masculino, agora não tem mais necessidade. Ali tem uma churrasqueira, um lugar pra pizza, lenha. Tem um bar. Só que agora, quatro na casa, não estamos tendo essa necessidade. Porém, necessidade temos, vontade temos, porém não estamos executando. E é aqui que eu tô aqui tentando manter meu corpo enquanto, como tanto nessa quarentena, ela tem corda, tem pezinho, tem paneleira. E a gente vai treinando todo dia. Bom, eu acho que a minha peça preferida da casa é esse cachorro fake, né? Que imita o Plinho, que é o meu cachorrinho que todo mundo conhece. Esse foi um presente da banda Clean Badgers. Eles vieram pro Brasil fazer um show. Conheceram o Plinho num dos camarins da vida aí comigo. E amaram o Plinho, como todo mundo que conhece, fica louco no Plinho. Encontraram essa peça no Nepal, eu acho. E trouxeram pra mim de presente. Ela era toda dourada. E eu cheguei à conclusão de que ela ficaria mais na minha cara se fosse colorida. Então, a mesma pessoa que fez a parede lá de cima, aquela parede de grafite linda, colorida, que é o Rômulo, que tá aqui em casa com a gente. Ele fez também todas as minhas cores preferidas e tal. Ele pintou o cachorro e tá, tipo, super alegre. Eu acho que quando as pessoas entrarem aqui em casa já vão sentir uma energia de que é uma casa que é muito alegre e feliz. E também muito cheia de amor, porque os animais são amor. Então, é isso. E agora do closet, a gente vai direto para o banheiro. Eu não tô me maquiando, eu tô aqui falando com vocês, ó, de cara limpa. Só me maquio quando realmente tem muita coisa pra fazer, pra gravar, etc. Meu cabelo, eu tô deixando também, eu saio do banho e é isso aí, que ele seque natural e seja feliz. E aí, talvez eu dê um respiro aí no meu cabelo, na minha pele, que eu tô sempre sacrificando na rotina de trabalho, né? É isso, gente. Essa minha casa é o meu cantinho, o lugar onde eu tô passando aí minha quarentena. Vocês já estão aí íntimos da minha casa. Espero que vocês estejam todos seguros, saudáveis e que a gente se encontre o mais rápido possível. Beijo!